Minha gente, vocês estão vendo quem está aqui ao meu lado. É uma pessoa, melhor dizendo, é uma personalidade e também um grande protagonista do jornalismo e da política amazolense. Eu estou aqui ao meu lado com Henrique Oliveira. O Henrique é uma daquelas milhares de pessoas que foram adotadas por Manaus. Ele morava acular, bem ali, como a gente diz aqui no Amazonas. Para explicar para vocês que estão nos vendo fora do estado do Amazonas, aqui no Amazonas, quando a gente diz, onde é isso? Aí a pessoa diz, bem ali, olha, te prepara que é pelo menos uns 10 quilômetros, entenderam? Ele vem de bem ali, o Henrique Oliveira. E ainda faz com o bico assim. Ainda faz o biquinho, bem ali. Então, o Henrique veio para cá e aqui ele vincou a bandeira das suas paixões, a bandeira dos seus desejos, a bandeira dos seus conhecimentos, da sua expertise e se meteu na política e foi vereador, deputado federal e vice-governador do estado do Amazonas. Hoje, hoje, ele está desenhando e se entregando a uma nova caminhada, uma jornada que pode levá-lo, dependendo exclusivamente do desejo soberano dos eleitores do estado do Amazonas, pode levá-lo a ocupar o maior cargo que existe aqui no nosso estado, que é o cargo de governador do estado. E ele é um dos candidatos ao governo. E ele, gentilmente, além de ser muito simpático, ele é uma pessoa que tem um sol dentro dele, sabe? Ele é uma pessoa cheia de raios de sol, de bem com a vida. Então, a nossa conversa é uma conversa sobre um assunto muito sério, mas de uma forma, de uma maneira, a nossa abordagem vai ser bem informal. Como é o povo do estado do Amazonas? Um povo informal, alegre, criativo, um povo que adora dançar, cantar. Um povo da arte. É o povo do estado do Amazonas. Então, o Henrique vem aqui conversar com a gente sobre os seus planos e projetos e a missão dele nessa nossa conversa é encantar você. Eu espero, francamente, que no final da nossa conversa você esteja encantado o suficiente para dizer gostei do Henrique Oliveira, eu quero ele meu candidato, dono do meu voto no dia 2 de outubro. É a ideia dessa nossa conversa, é essa. E tudo, a partir de agora, eu entrego na capacidade dele como comunicador, ele é um grande comunicador, para, conversando comigo, falar com você da mesma forma. Vamos ouvir o Henrique Oliveira, candidato ao governo do estado do Amazonas. E ele agora vai contar toda essa história para a gente. Eu só fiz preparar aqui a cama para ele deitar. Agora, a fama vem depois, tá bom Henrique? Seja bem-vindo. E tudo que eu falei é no fundo do meu coração, tá? Você é muito suspeito de falar tudo isso, né? Porque você é uma pessoa que encanta todo mundo. Eu não conheço, na minha vida, desses 30 anos de Amazonas, ninguém. E a gente sabe que o Amazonas, e principalmente Manaus, assim, é uma cidade onde todos se conhecem. É uma tribo. É uma tribo. Todo mundo se conhece. E talvez esse seja o maior patrimônio que eu tenho. Porque se eu for lá no Valparaíso, se eu for no São Jorge, se eu for em qualquer rua, se eu abri a porta do carro para abastecer meu carro, na parada de um ônibus, todos, todos... Ô Henrique, tal. Esse é o maior patrimônio que nós temos como homem público e como comunicadores, né? E eu não conheço ninguém nessas minhas andanças, quando a gente fala, que não fale com muito carinho no nome de Humberto Amorim e de toda a sua família, inclusive, né? Então, você é suspeito, mas eu adotei e fui adotado por esta cidade, por esse lugar tão maravilhoso. E você que conheceu, eu acho que é mais fácil contar os países que você não conheceu, na verdade. E todas as vezes que eu estou fora de Manaus, quer seja no Brasil ou no exterior, eu quero voltar para casa. Eu sei esse sentimento, eu conheço. Sabe, aquele sentimento de você passar num lugar paradisíaco, que você foi e tal, passou uma semana, mas quando você chega em casa, você abre a porta da sua casa, você vê a sua sala, vê a sua caminha ali, abre a sua geladeira, voltei para casa. É mais ou menos o mesmo sentimento que eu tenho pelo Amazonas. Cheguei a 30 anos, nos conhecemos na Rede Amazônica. Você chegou no sábado, eu te conheci na segunda-feira, viu? E eu, na verdade, essa é uma história muito legal, antes de a gente passar para a parte séria da história, é porque eu fui montar uma empresa, passei ali pela Marechal Deodoro, ali no Bate Palma, e eu escutei numa boca de ferro, dizendo assim, olha, a Rede Amazônica de rádio e televisão procura homens que tem um, para fazer um banco de vozes e tal, que eles estavam precisando, né? Eu não sabia disso. É, cara, aí eu passei e escutei aquele negócio, eu ia tirar um CNPJ na Receita Federal, que fica ali embaixo, e aí eu anotei rapidinho esse negócio, cheguei em casa, liguei para a Rede Amazônica, marquei uma entrevista, né, que a rádio era ali na... A rádio mesmo ficava atrás do prédio ali, do prédio, que foi depois que foi construído. E aí eu fui lá, cara, fiz um teste lá com o Marquinhos, lá, que eu acho que era o operador, e na saída ele falou, ó, você foi aprovado, mas eu estou vendo, eu estou vendo você, que você tem uma estampa legal e tal, e a TV que ficava na Cachoeirinha, precisava... A Ana Carvalho Leal. A Ana Carvalho Leal, precisava de repórteres homens. Procura a Ecilene lá, conversa com ela. A Ecilene Oliveira. A Ecilene Oliveira. Ela odiava a Ecilene. Ela tinha os moods, né, os moods dela. Mas eu adoro a Ecilene, é uma pessoa muito querida, não sei nem por onde ela anda. Eu também. Está bem, está legal, né, agora está fazendo o mestrado, ela está conseguindo. Ela é muito competente, né. E aí ela falou, Henrique, realmente a gente precisa de repórteres homens, mas eu estou vendo assim, será que você não queria fazer um piloto para apresentar, que a gente está precisando de apresentadores de TV? Isso, no terceiro dia depois de eu ter passado no bate-palma. Que bacana. Aí eu fui fazer o teste, eu tinha bigode na época, aí veio um cara da Globo lá do Rio de Janeiro, eu acho que era o Zé, Zé alguma coisa que fazia, que preparava os apresentadores, e falou, ó, você é muito bom, mas tira o bigode. É, eu sei o que ele... Aí eu tirei o bigode. E eu fiquei como o terceiro apresentador naquela escala. Eu sei que o primeiro apresentador faltou, o segundo que eu acho que era o Claudio Rosas. Claudio Rosas, sim. Estava doente e falei, é você que vai. Cara, eu peguei, me tremendo lá, me posicionei na frente das câmeras. E lá vai ao vivo, né. E lá vai ao vivo e passando aquelas dálias, né, porque era uma esteira que passava. Sim. E você tinha que ler e eu comecei a ler. E não tinha o TP ali na tua frente. Não tinha, não tinha nada disso. Eu tive que ler a escalada e no final da escalada, ao invés de dizer, o jornal do Amazonas está começando, eu falei, o jornal nacional está começando. Cara. Boa, boa. Só que aí eu me recompus, tal, falei no jornal do Amazonas e aí, então assim, eu devo muito, a gente, antes de começar o nosso bate-papo, a gente estava falando muito sobre o seu Milton, né, Milton Cordeiro, o doutor Felipe Dal. Essas pessoas, elas me suportaram durante muito tempo, até eu aprender. Você ficou quanto tempo lá, Henrique? Eu passei dois anos e meio na rede amazônica. Só que aí vem a história da popularidade, né, que eu, como já tinha pertencido, feito os bastidores da política, eu tinha sido assessor de deputados federais, participei da Constituinte, fui oficial de gabete de um governador de Estado, assessorei ministro, ministro André Aza. Quando eu senti aquela popularidade, eu ia no shopping, as pessoas me reconheciam, tal, e aí eu falei, a minha oportunidade de sair candidato. Me filiei a um partido. E aí o doutor Milton chegou e disse, olha, você está fazendo uma escolha, a gente investiu muito em você, mas se você sair candidato, você, a Globo não vai admitir você ficar aqui. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou arriscar. E aí eu saí candidato, tive meus dois mil votos. A vereador. A vereador, a vereador. E não me arrependo, inclusive, de ter feito essa escolha. Estava no roteiro. Eu sei que é a questão da popularidade diferente da aceitação e da preferência, né. Você tinha uma popularidade boa, mas se fosse por popularidade, o William Bonner hoje era presidente da República. Sem dúvida. Todos conhecem o William Bonner. Mas você precisa ter um outro formato de apresentação, né. Você não pode ficar preso a um teleprompter. Você tem que improvisar. E aí depois eu fui para a cultura, fui para Bandeirantes, fui para o... E lá eu consegui montar um programa onde eu dava minhas opiniões, onde a gente... Era um programa mais de revista, um programa mais... Foi aí que você criou a personagem política, né. É, a personagem política. E aí a gente saiu... Eu saí candidato a vereador e fui o vereador, graças às pessoas que acreditavam no nosso trabalho e nas nossas falas, eu fui o vereador mais votado do país, proporcionalmente. Tive 35 mil votos. E fui cansado, porque eu era... Eu tinha feito um concurso para o TRE e não... Eu me lembro disso. É, eu fiz um concurso para o TRE, não sabia que não podia... Que o funcionário do TRE, por causa de uma lei lá de 1966, quando o voto ainda era impresso, o servidor do TRE não pode ser filiado a um partido político. E eu era filiado a um partido político e saí candidato. Aí veio, tá, os 35 mil votos, assumi, tá, o Ministério Público foi e tomou o meu mandato e, consequentemente, botou uma pessoa lá que tinha 2 mil votos. Um negócio totalmente justo que foi captado pela população. Sim. Pô, isso não pode acontecer, tal. Aí me deram o mandato de deputado federal na sequência. Dois anos depois eu fui deputado federal. Você foi eleito deputado federal, né. Fui para Brasília, continuou a perseguição, porque aí o Ministério Público veio em cima dizendo, ah, ele abusou dos meios de comunicação, ele tinha um programa, tal, e com uma vertente política. E aquilo também era uma baita injustiça, porque o médico pode operar até a véspera da eleição, o advogado pode soltar o preso até a véspera da eleição, o pastor, ele pode ser candidato até o último dia ali, fazendo o seu culto. E o jornalista, nós não podemos, né. Não, não. Nós não podemos. Três meses antes, né. Três meses antes você precisa se afastar da televisão. Então aí, mas esse pelo menos assim, eu não fui caçado aqui, Brasília continuou, Ministério Público, mas eu completei os meus quatro anos. Fui candidato a prefeito, não sei se você lembra que o Arthur foi eleito contra a Vanessa, uma eleição muito aguerrida, né. Foi Sabino, Paul Dernay, Vanessa, eu, Arthur e Silas também foi candidato. E eu fiquei em terceiro lugar, apenas a 16 mil votos da Vanessa para ir para o segundo turno. Eu tive 158 mil votos. Com essa musculatura toda política, eu sei, eu tenho certeza que você, para ter o caminho de chegar a governar o Estado, ou então ser prefeito da cidade, muitas vezes você precisa pegar uma carona. Uma carona numa chapa, porque hoje é difícil você ter um partido, você ter estrutura, você chegar... O último que conseguiu essa façanha foi o Serafim, o Serafim ainda tinha um partido, tinha um PSB. E aí, eu consegui, com essa musculatura, eu falei, não, vou pegar um atalho aqui, você é vice de um governador, porque ele já não tem direito à reeleição, eu saio candidato a vice, ajudo ele a se eleger, e depois ele vai sair para o Senado e eu viro governador. Essa era a estratégia. Só que aí... Deu no que deu, né? Deu no que deu, ele foi relapso, foi irresponsável, não cuidou direito e terminou comprometendo o meu projeto político naquele momento. Só que não me sacrificou, por quê? Lógico, a minha vida pessoal, eu tive que me reinventar, porque... Tive que pensar e afetou a minha vida financeira, afetou a minha vida pessoal, separação, filho indo morar longe, em São Paulo. Eu tenho uma filha que teve que ir morar nos Estados Unidos, aí você fala, pô, mas mandou a filha para os Estados Unidos. Não, mas ela foi para lá para trabalhar de babá e o marido como motorista entregando o gás lá numa cidade. Então, assim, mas se tivessem todos próximos, se não tivesse acontecido isso, não teria bullying, né? O bullying de dizer, ah, o teu pai foi caçado. Os meus amigos, né, de lugares como o Rio Grande do Sul, onde eu morei, em Minas Gerais e tal. Quando eles viam o Fantástico ali, aparecia o Fantástico. Olha, suspeita de compra de votos do Amazonas e tal, o governador José Melo e o vice Henrique Oliveira. É terrível, né? Só que o Melo tem um metro e cinquenta, eu tenho quase dois metros. Quando aparecia o Fantástico, o Jornal Nacional, não sei o quê, só aparecia o Henricão. Então, os caras lá falavam assim, ah, foi por isso. Porque ninguém acredita, Humberto, que um cara que veio há trinta anos para vir montar uma pizzaria, para ajudar numa pizzaria, para vender pudim e pão de quê. Você veio aqui para montar a pizzaria, alopiando, não foi? Alopiando, eu vim ajudar. Do xê. Do xê, do xê. Ele me chamou para ser o Relações Públicas e tal. E quando eu passei dois meses lá, eu falei, não, isso aqui não dá para perder uma oportunidade numa terra dessa maravilhosa, cheia de... Você viu muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. Eu falei, não, xê, muito obrigado, está aqui o cargo, mas eu vou cuidar da minha vida. E aí, então, o cara que, pô, vendeu pudim, vendeu pão de queijo, montou uma empresazinha mental pequenininha e virar governador depois de trinta anos, isso é muita iluminação do papai do céu mesmo e muito trabalho nosso, muito trabalho meu. Então, esse negócio de dizer, ah, o cara de fora, a pessoa que fala mal, que é xenofobia, isso, a pessoa que fala mal de alguém que veio de fora, ela está falando mal do pai, ou do avô, ou do bisavô, porque senão é filho de índio, dos indígenas que são os primeiros habitantes do Amazonas. Mas se você for ver, você tem parentescos em Portugal. Todos, todos temos. Todos temos. Então, assim, falar mal de alguém que veio de fora construir, ajudar a gerar emprego, ou pelo menos ser amigo, eu acho que é falar mal de toda a história dos colonizadores hoje do nosso estado. Então, é mais ou menos essa história que eu contei para você, mas vamos lá. Eu entrevistei ontem um padre, o padre Charles Cunha, que está dando uma palestra agora, sábado, sobre as questões das dores da alma, as questões que envolvem as doenças da alma. Aí ele disse uma coisa muito interessante aqui. Ele falou que Deus é amor e que o amor constrói. E eu peguei e acrescentei o que disse John Lennon, que tudo o que nós precisamos é amor. Nós, pessoas, todos nós. Eu quero me amparar nessa questão do amor e te perguntar o seguinte, Henrique. O que que precisa o nosso estado para que a gente, finalmente, ainda mais eu, há 40 anos aqui sentado entrevistando os políticos e vendo transporte, saúde, educação, segurança. Vou melhorar o transporte. Vou melhorar, mas de 4 em 4 anos eu ouço isso, aí o outro está fazendo errado, o outro fez tudo errado. É por isso que agora eu quero ser governador e tudo vai virar segurança do primeiro mundo, educação do primeiro mundo. Eu estou dizendo dessa forma que é o que nós gostaríamos de ter. Henrique, o que que é preciso, o que que você aprendeu nesses anos todos de política e que te credencia a convencer essas pessoas que estão nos vendo, que você eleito governador, a segurança vai ser melhor, a educação vai ser melhor, o transporte público vai ser melhor, quer dizer, tudo isso que a saúde vai ser melhor, diz pra gente. Humberto, eu acho que principalmente, assim, tudo isso que aconteceu na minha vida, além das coisas boas, os percalços e a maturidade de um homem de 61 anos de idade que eu tenho, a maturidade, o sofrimento, forjou um homem que sabe hoje que é totalmente desprendido das coisas materiais. O primeiro lance que tem que ter é o seguinte, eu não quero ser governador pra comprar uma casa num condomínio fechado, eu não quero ser governador pra trocar de carro. O governador, o prefeito, o deputado federal, o homem público, ele sabe que se ele for um homem público, ele vai ter que depender apenas do seu contra-cheque. Só que as pessoas são corrompidas nesse caminho até o poder. Por mais simples que a pessoa seja, ele já começa a pensar de uma outra forma. Então, o amor que entra nesse ponto, a pessoa que tem a sensibilidade pra saber que ele pode estar dormindo num condomínio fechado, numa casa que custou milhões, com um carro importado na garagem. Eu não sou contra que essas pessoas tenham isso. Mas eles não podem perder a sensibilidade e o amor de saber que naquele mesmo momento, alguém lá no Jorge Teixeira, alguém lá na Cidade Nova, lá na Cidade de Deus, nos bolsões de pobreza que existem hoje, tem mães que não conseguem oferecer a comida pros seus filhos, elas não sabem o que vão dar. E isso é uma realidade pra muitas famílias, né? Não, é a grande maioria, a grande maioria, esse negócio, por que que o pessoal fala assim, eu não queria levar pra esse lado da polaridade que existe entre Bolsonaro e Lula, mas por que que o Lula hoje tem ainda alguns votos ainda e algumas pesquisas mostram, principalmente na classe C, D e E? Porque as pessoas são imediatistas, elas não estão pensando, o pobre hoje, a pessoa mais humilde, ela não está pensando, fazendo planejamento pra comprar um carro, pra trocar o carro, ou pra poder viajar pro exterior, ou pra poder formar a filha, fazer uma pós-graduação. Ela está pensando ali o que que ela vai dar de alimento para o seu filho amanhã. Como é que o filho dela, que precisa arrumar um emprego, como é que aquele filho vai conseguir ter o dinheiro da passagem pra ir até aquela empresa de recursos humanos? Se você não tiver essa sensibilidade, que muitos políticos, é isso que eu questiono, é isso que eu quero bater nessa tecla, as pessoas ficaram adormecidas, igual aquele médico que vê ali no corredor da morte, pessoas morrendo, gemendo, e pra ele aquilo já virou normal, já virou uma praxe. Não estou dizendo que ele seja incompetente, mas ele sabe que ele não dá conta de fazer aquilo, então ele fica naquele mundo dele de chegar e de receber o salário dele e dar conta do recado que ele puder dar. É a mesma coisa que o cara fica atrás de um banco, de um caixa de um banco, só descontando ali o cheque, carimbando e tal. Já virou rotina. Eles perderam a sensibilidade. E falando em relação a essa questão tua, que você construíram, eles construíram realmente, se você pegar aí, dois mandatos do Eduardo, são oito anos, aí mais quatro do Wilson, doze, aí mais seis do Omar, dezoito, dezoito anos mais... Dezoito amazoninos. Mais... Dezesseis amazoninos. Dezesseis amazoninos. Dezesseis amazoninos. Trinta e quatro anos. Então, esses trinta e quatro anos, eles construíram, não tenho dúvida, construíram hospitais, eles batem no peito dizendo que construíram creches, que construíram maternidades, que construíram estádios. Mas eu te pergunto o seguinte, essas paredes que foram construídas com cimento, argamassa, com ferro, elas resolveram o problema da saúde das pessoas? Não resolveram. Então, o que faz a grande diferença é esse amor. É o amor à coisa, à coisa pública. É de saber que as coisas são possíveis, se você investir em equipamentos e se você investir em pessoal, que essas pessoas... Isso resolve. Isso resolve. O servidor público, ele tem que ter amor. Qual é a maior reclamação das pessoas? Quando vão para um SECOM ou quando vão para um hospital, para um pronto-socorro. É porque as pessoas que estão lá, e eu não estou falando mal dos enfermeiros, que são grandes profissionais, auxiliares de enfermagem, médicos, mas se o salário da cooperativa está atrasado, se não existe um reconhecimento, uma meritocracia para que essas pessoas recebam realmente, que deixem seus filhos em casa, que corram o risco de levar o Covid para dentro da sua casa, para infectar um pai. Se essas pessoas não forem valorizadas, elas não vão valorizar a pessoa que está lá precisando desses cuidados também. Se nós não investirmos nos professores, hoje a gente chega numa sexta-feira, é uma farra, porque na escola lá, quando o aluno finge que está querendo aprender, e o professor finge que está querendo ensinar, também não estou generalizando. Mas quando uma sexta-feira, seis, sete horas da tarde, a turma sabe que não vai ter aula, que o professor libera mais cedo, é uma festa. E não devia ser. O cara dizia, irmão, é sexta-feira, mas eu quero me preparar, eu quero estudar, porque eu sei que eu estudando, eu vou me preparar, porque não tem outra receita. Educação é a base de tudo. É um clichê, meio sacal de você falar, educação é a base de tudo, todo mundo fala sobre isso. Mas é, se você pegar, se você pegar, você que é um homem inteligentíssimo, que já viveu, já viveu em diversos países, conhece, se você pegar uma geração hoje, você tenha dúvida, eu pego uma criança, uma mãe que está grávida, faço um pré-natal dela todo direitinho, nove meses, aí nasceu, com uma boa maternidade, teve um chovalzinho direitinho lá, teve, essa criança teve vacinas, aí entra no ensino, vai para uma creche, a mãe consegue trabalhar, alimentar essa criança com uma boa alimentação, ela vai para o ensino fundamental, participa do ensino fundamental, vai para o ensino médio e vai lá para uma faculdade e se forma. Isso aqui são quantos anos? 22, 23 anos. Agora, se você pegar aquela mesma criança com nove meses, que já começa dentro de uma casa, vê discussão dentro do ventre, ela já está vendo a discussão do pai com a mãe, do pai violento que chega bêbado em casa, ela nasce ali dentro de um carro de uma ambulância ou dentro do carro de um policial militar que faz o parto da mãe porque ela não teve condições de chegar até a maternidade, chega na maternidade, é maltratada, depois não tem alimento, não tem vacina, não tem dinheiro para levar para ser vacinada, essa criança é cuidada pela rua, vai soltar pipa na rua, vai conviver com os marginais, com os aviãozinhos lá, não vai querer estudar porque você conhece alguma criança que queira, que adore estudar? Qual é o adolescente que gosta de estudar? Isso aí tem que ser determinação do pai, o pai vai sim, vai estudar, vai fazer o dever, é disciplina dentro de casa porque senão a gente não vai mudar, vai ser criado pelas ruas e aí essas crianças, esses adolescentes, o futuro a gente já sabe, o futuro já sabe qual é, não tem, então hoje tem muita gente que diz, ah, mas eu não tenho oportunidade de emprego, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, qual é a oportunidade de emprego que você, mostra o teu currículo aqui, ah, não sei fazer de tudo, quem diz que sabe fazer tudo, não sabe fazer nada, ou então diz assim, ah, mostra o teu currículo aí, ah, não, eu participo da dança folclórica do lado, não sei o quê, o currículo, ah, você é dançarino então, então é uma outra coisa, o distrito quer saber de gente que consiga, empresário hoje, quer gente preparada, o emprego público é outra coisa, que é um cabide de empregos lá, ah, eu vou arrumar empreguinho para você aqui, eu arrumo gente despreparada, que termina dando essa resposta para a sociedade, que precisa do serviço público, que quem precisa do serviço público não é quem mora em condomínio fechado, pode até precisar, porque o transporte público, por exemplo, mobilidade urbana, prejudica também o cara que tem o Land Rover lá, que se ele ficar no sinal, se o empregado, por causa da mobilidade urbana ou do transporte coletivo, não tiver um bom transporte coletivo, ele chega atrasado na tua casa lá, empregado doméstico, então assim, tem uma correlação, mas quem precisa da saúde pública é quem não tem plano de saúde, quem precisa da segurança pública é quem precisa dos carrinhos da PM lá e de um 190 para atendê-lo na hora. Henrique, você falou em segurança pública, hoje vindo para cá, eu vi na internet um camarada, um camarada que está assaltando as pessoas na parada de ônibus, e então a filmagem dele abordando as pessoas com uma arma na parada, uma por uma, e diz uma coisa Henrique, segurança pública é um assunto que me tira do eixo, é um assunto que realmente me tira do eixo, e diz uma coisa, que proposta você tem para a segurança pública e que possa ser, pode até ser, uma proposta que eu estou criando aqui hipoteticamente, mas assim, você assume o governo e você implementa imediatamente para as pessoas sentirem, porque esse negócio de sensação de segurança, o que existe por aí é muito mais em segurança do que segurança, essa é a grande verdade, para mudar a segurança pública, qual é a proposta que você possui, o que você tem a dizer para os eleitores que vai fazer se chegar até lá? Olha, essa questão de segurança, ela é mais complexa, e envolve diversas vertentes, inclusive, principalmente, a questão da educação, então vamos para o lado da educação, educação, você que é criança, crianças não estão nos assistindo, mas eu vou discipliná-los, a gente vai criar pelo menos 50 escolas de tempo integral para que a criança não seja educada pelas ruas, ela vai entrar na escola, que já existem, pelo menos 50 escolas de tempo integral, se a gente conseguir construir mais, e não é só militarizar as escolas não, a gente não precisa militarizar as escolas, até porque o efetivo da polícia militar não daria conta de você cuidar disso tudo, mas a criança precisa ter disciplina, ela vai ser disciplinada, ela vai ter a sua alimentação, ela vai ter vai ter a sua formação em línguas dentro dessas escolas, a prática de esportivo, então assim, hoje você vê que as crianças, as mães não deixam mais as crianças irem para as ruas, você não vê mais ninguém jogando bola, você não tem mais, além de não ter o asfalto digno para poder virar um campo de futebol, você não vê, uma mãe que cuida do seu filho quer ver o filho na escola, então essas crianças não serão criadas pelas ruas, então essa parte de educação, a gente, eu não vou ser ditador para esperar, mas dentro desse raciocínio que eu estou falando para você, de você não queimar etapas, você modifica a vida de uma cidade, de um estado, ao longo dos seus 15 anos aí, outro, é usar a tecnologia a nosso serviço, a nosso favor, tem que investir em inteligência, a inteligência, hoje esse mesmo marginal que assaltou ali, que estava assaltando, ele com certeza está assaltando, qual é o bem mais precioso ali para o ladrão, são celulares, se você for hoje na feira do produtor, hoje, você vai chegar na feira do produtor lá no Jorge Teixeira ali, se você quiser comprar celular roubado, tem lá pelo menos uns quatro mochileiros, é só você chegar, eu tenho, estou querendo um, o cara chega com a mochila e te joga na sua frente lá, qual é a marca que você quer, iPhone 12, 13, 14, 23, Samsung e tal, não sei o que, então assim, para onde vai esse dinheiro dos celulares? Vai para o tráfico, vai para o tráfico, e o tráfico, ele é o meio mais forte de lavar dinheiro, tem muita gente grande, graúda, que às vezes está do seu lado, num jantar, num almoço, ou numa confraternização de final de semana, que está envolvido com a lavagem de dinheiro que vem do tráfico, estão trocando dinheiro, estão trocando hoje, estão lavando dinheiro até com açaí, a droga, com o interior de estado, tem produtores de açaí que recebem, que recebem cocaína em troca de açaí, então assim, o que que é, como é que você faz isso? É através da inteligência, mas não é inteligência corporativa, porque você hoje, se você for, existem os excelentes policiais, e a grande maioria dos policiais é de boa índole, são pessoas que vivem no estresse, vivem no limite, é difícil você ver na rua e não quero também que os nossos policiais sejam aqueles policiais de Londres lá, que são, que atravessam a velhinha na rua, que o cara tem que ser, tem que ter o preparo de não ser um bruto, mas também de não ser um bondoso para chegar, meu amigo, você podia baixar a sua arma, por favor? Dá mole, né? É, não pode, dá mole, bandidagem tem que ser na tolerância zero, agora eu acho que existe corporativismo ainda dentro da polícia militar, da polícia civil, e que nós vamos instituir o conselho estadual da administração pública, não vai ser os coronéis nem os subordinados que vão fiscalizar uma atitude ética de um policial, quem vai é um conselho formado por diversas categorias que vão não só avaliar a conduta de um policial militar, mas como também de um professor que está fazendo o corpo mole para dar aula, de uma enfermeira que não esteja querendo realmente, então assim, tem limites para tudo isso, a gente, a partir de 1º de janeiro, se Deus e a população assim desejar, e o meu nome está à disposição disso, é para que a gente possa tirar essas ervas daninhas do serviço público, e quem quer ser servidor público vai ser prestigiado, vai ter a meritocracia para que a gente possa promovê-los, agora, eu queria fazer um convite, se você é servidor público, não fazer um plano de demissão voluntária, sai fora do governo, sai fora da prefeitura, se você não tem aptidão para ser servidor público, se você só pensa em ser servidor público para pegar uma pontinha ali na hora de liberar uma determinada autorização, licença, tem que sair, isso tudo vai ser muito bem fiscalizado pelo nosso governo, essa é a intenção, segurança pública, conselho de administração, um conselho estadual de administração para corrigir esses erros e com o metaverso e o 5G aí, a gente pode evoluir muito, porque esse negócio de dizer que é só armar a polícia, comprar novas viaturas e novos fardamentos, isso não vai mudar a nossa segurança, não vai resolver. Henrique, o pessoal do turismo achou que durante o debate você teve pouco, você teve pouco tempo ali, todo debate te dá pouco tempo e me, eles disseram para mim, Humberto, cutuca o Henrique, porque eu não vi o debate, o outro disse que foi pouco tempo, o que você acha sobre o turismo que é, até prova em contrário, mal divulgado, ainda tem um quê de muito amadorismo na promoção do Estado do Amazonas lá fora, aqui dentro do Brasil, e o que você tem a dizer sobre o turismo no Estado do Amazonas, que propostas você, como governador, vai, vai realmente impor para que sejam concretizadas para finalmente, meu Deus, finalmente, o turismo deixar de ser a palavra potencial, temos o potencial, agora vai, agora o potencial vai ser desenvolvido, eu ouço isso há muitos anos. Que propostas você tem para o turismo? A minha primeira proposta, sem demagogia nenhuma, é te convidar para você ser o meu secretário de turismo, se Deus permitir que eu chegue lá. Interessante, interessante. Porque é o seguinte, é o que você falou, o amadorismo, ele, e não é amadorismo, porque as pessoas não querem e não podem e não têm competência, mas não têm estrutura para poder se profissionalizarem. Não é apenas saber falar uma outra língua para fazer um bom receptivo, existe uma série de estruturas e equipamentos que precisam estar à disposição daquele. Não adianta você dizer assim, não, eu sei falar inglês e eu vou levar essa pessoa para o Encontro das Águas, vou levar para o Teatro Amazonas, vou levar lá para a Dolfo Lisboa e ponto final. Um dos maiores passeios que nós tínhamos aqui, a pessoa não conseguia ficar um dia e meio, que era o Ariaú. Sim. Quem conhece o Ariaú sabe que aquilo é uma prova do amadorismo, perdoe-me de falar assim, mas assim, muito bonito, é muito bonito, mas a pessoa chegava lá, ficava enclausurada usurada dentro de uma torre e quando saía ia para focar jacaré. Tudo verdade. Por que nós não pensamos em ter, já não é a hora de ter um parque temático e não é o governo do Estado que vai construir isso? por que a gente não pode construir igual o Beach Park lá, um Beach Park que existe lá em Fortaleza e que agrega valor enorme a todo o Ceará, por que a gente não pode fazer um parque temático para que as pessoas cheguem aqui e ao invés de um japonês, de uma família japonesa, chinesa, russa, norueguesa, de mandar os seus filhos para a Disney, por que elas não podem mandar para um parque temático onde elas vão conhecer a biodiversidade amazônica passando uma semana aqueles jovens que para fazer um intercâmbio cultural, mas um intercâmbio cultural ecológico, fazer parceria público-privada desse jeito. Por que a gente não tem uma roda gigante? Eu falei da roda gigante do tamanho da minha cabeça para todo mundo, todo mundo rir. O cara perguntou assim... Como a London Wine, né? E tem a Big Jump, Big... Lá em Balneário Camboriú, que é uma coisa linda. É, a maior da América Latina. Olha! É, e ela... E parceria público-privada, né? As cabines todas com ar-condicionado. Ela é tão alta que se fosse construída na Ponta Negra ali daria para ver o encontro das águas. Quer dizer, aí você pensa num zoológico. Ah, não, Henrique, mas tem o SIGS. Pô, pelo amor de Deus, não tem como. O nosso povo é carente demais. Tanto é que vai para o SIGS para ver um jacaré lá que fica escondido dentro da lama, que só aparece de vez em quando, uma capivara e uma onça e uns macacos, aranhas lá que aparecem. Por que a gente não pode pensar muito maior com uma parceria público-privada tendo ali um elefante? A pessoa... O nosso... Tu sabe que mais de 90% da nossa população não vai conseguir nunca sair de Manaus aqui. Se sair de Manaus, vai para Maracapuru, para Itacoatiara. Não vai conhecer nunca um elefante de perto, até porque os circos hoje já proíbem esse tipo de atração. Então, assim, girafa, camelo, elefante, leão e tal. Ah, não, Henrique, pô, mas isso... É possível. É possível fazer. Não é possível na cabeça dos que estão aí, dos que já passaram durante esses 30 e poucos anos. Mas quem tem essa vontade, essa garra de dizer, gente, é possível sim através da... Um aquário. Por que a gente não pode fazer um aquário? Henrique, sobre o aquário, que eu ia te perguntar agora, é uma tradição no Amazonas, e eu já falei isso aqui várias vezes, vou falar novamente, e desta vez para você, candidato ao governo do Estado do Amazonas. um local que tem mais de duas mil espécies de peixes nos rios, mais de mil rios aqui na Amazônia, e os turistas vêm do mundo inteiro para ver os peixes mortos no Mercadão. Os guias, eu já fiz isso, os guias, agora mesmo, no passado, eu levei o pessoal lá no Mercadão e disse, esse aqui é o Tucunaré, esse é o Surubim, esse é o Tambaqui, esse é o Pirarucu, tudo morto. Tudo morto. Esse é o Jaraqui, aqui é um local onde tem mais espécies de peixe do que no Oceano Atlântico, e os peixes são vistos mortos no Mercadão. Por que que a gente não tem um aquário municipal ou estadual? E como governador, você acha que ser? Não, vamos conseguir. Se debruçaria sobre um projeto desse? Vamos conseguir, vamos conseguir. Eu até, eu gosto de dar datas para isso, se eleito, se eu conseguir essa proeza, porque não é fácil brigar, ontem apareceu uma pesquisa, aí eu ia até trazer para você, eu trouxe aqui para ver o nível de, o nível de confiança das pesquisas, ontem saiu uma pesquisa da rede amazônica, dos candidatos, e lá na rede amazônica é o seguinte, são os cinco primeiros colocados que podem, que vão participar do debate, não do debate, mas daquelas entrevistas de 20 minutos, que são importantes para cá. Do quinto para a frente, vai ser entrevistado pelo G1, eu já falei que eu não quero ser entrevistado pelo G1, ter maior respeito pelo G1, mas é desproporcional, porque eu tenho... São oito candidatos. São oito candidatos, os cinco primeiros irão falar na televisão. O seis, o sete, o oito, vão para o G1. Vamos para o G1. Aí eu falei assim, eu não tenho maior respeito pelo G1, mas não quero, não vou gastar meu tempo com o G1. Ah, qual é o... Só que o pior, porque existe um empate técnico lá de 2% meu, 2% da... A pesquisa está te dando 2%. Está me dando 2%. 800 pessoas entrevistadas em 20 municípios. Imagina, como é que a mostragem é essa que pode ser feita? Não existe. Então, assim, hoje a menina, a Carol Brás, ela é a quinta com 2%, os mesmos... Você está empatado com a Carol Brás. com ela e com o Ricardo Nicolau, na margem de erro. E a Carol, como ela tem... Ela faz parte de um partido que tem mais deputados federais, aí o critério do desempate foi para a Carol. Mas esse negócio que eu queria te mostrar é o seguinte. Olha só, dá para mostrar aqui? Isso aqui, isso aqui é uma propaganda que rodou na... Está aqui, parece que é. É, isso aqui. Está aqui. Está aí, está aparecendo. Eduardo... Eduardo lidera com 61%. Aí foi uma pesquisa... A Action dá 61% para o Eduardo e 23% a Melo. Isso. É o que está escrito. É isso aqui, e saiu na coluna Sim e Não do jornal em 2014. Quem fez essa pesquisa que dava... Foi a Action. Foi a Action. E a... E a... E a... E eu pergunto para o pessoal... Aqui nesse lado tem pesquisas eles só comprovam o povo quer trabalho de volta. Eduardo, Rebeca, Praciano e Dilma. É. Dizendo que eles ganhariam o primeiro turno. Qual foi o resultado dessa eleição aqui? O José Melo ganhou a eleição. E ele estava com 23%. Ele estava com 23%. Gostei. Então, isso aqui... É um retrato interessante dessa guardiã. Da nossa pesquisa. Mas a gente estava falando sobre o negócio do... Do turismo. Do turismo. Então... O nosso tempo acabou, mas conclua. Conclua sobre o turismo. A questão do aquário, eu gosto de dar datas, datas mesmo. Com dois anos, a gente entregará todos esses equipamentos para a população do Amazonas. Candidato, Henrique Oliveira, se você for eleito em dois anos, você entrega um aquário para a população do Amazonas. O aquário, a roda gigante, o teleférico que vai usar a ponte para que as pessoas conheçam. A ponte Filipe Dau. A ponte Filipe Dau. Sim. Você pode usar a mesma estrutura para poder colocar um teleférico ao lado. Enfim, esses equipamentos para quê? Para que a gente possa fazer um turismo de eventos. O centro de convenções está ali. Então, você vai... vai utilizar... As pessoas não vão ficar em clandos. E novos roteiros, né? É, novos roteiros. Muito obrigado, Henrique Oliveira. Qual é o teu número, Henrique? A gente acabou não falando. Ah, eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir. Dá o número, por favor. O meu número não é nem o 20 nem o 18. Não, não é. É o 19. 19. Henrique Oliveira. Me dá essa oportunidade. É restituição. É restituição do que me foi tirado lá. Hoje, eu era para ser o governador. O Melo sairia para o Senado e eu assumiria o governo durante oito meses, seria candidato à reeleição e hoje estaria entregando o governo, um governo muito melhor para o Amazonas. Teve os acidentes de percurso, aí veio o Davi durante quatro meses, que hoje é prefeito por causa desses quatro meses. veio o Amazonino, que ressuscitaram ele, ele já não queria mais nada e veio o Wilson Lima. Então, assim, eu quero que você restitua a mim essa possibilidade de a gente transformar esse Amazonas. Eu tenho competência, são grandes problemas, mas o gigante aqui resolve. Henrique Oliveira, número 19. 19. No dia 2 de outubro para o governo do Estado do Amazonas. É isso? 2 de outubro. Acertou. certinho. É muito número, né? Muito obrigado. Puxa, que bom. Primeiro, bom te rever. Bom conversar com você. E se nenhum programa do mundo foi uma entrevista? Foi uma conversa? Foi uma conversa. Entre duas pessoas que... Eu te admiro muito. Obrigado. E você, meu amigo. Obrigado, Holanda, também por abrir o nosso espaço aqui. Tudo de bom, Henrique. Boa sorte. Que vença o melhor. Que vença o melhor. Melhor para o Amazonas. Gente, por hoje é só. Mas amanhã, sexta-feira, nós vamos estar aqui para falar, não de política, mas de um concurso chamado Dolman para chefes amazonenses. Dois chefes amazonenses lá em Macapá faturaram o maior prêmio da gastronomia brasileira que é o Dolman. Eles vão estar aqui amanhã para conversar com a gente, tá? Até amanhã. E aí E aí Tchau, tchau.